Música 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 Eu vi que eu catei um Gold Token Eu catei um Silver Mas foi muito fácil, pelo amor de Deus É aqui né, sei lá Peguei um papel Peguei um papel De bom eu peguei só o Gold Token É o que troca pelo Dragon Shield Deado? Vem pra algum lado Mas é barato Vem 5 Platins Pra mim veio uma Silver Ou eu to indo aí Na porta secreta aquela? Ou não? Ah tá, beleza Eu tava indo direto na porta Dá um Paralines Dá um Paralines engraçado No começo bem pra esquerda no caso Eita Eita Pafinou Nossa esse piso aqui, o cara anda muito devagar Eita 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 Ah tá, vou esquema Tá Vou marcar aqui meu mapa lanterna Chegou lá Tô marcando o mapa Tu pegou o papel lá embaixo Ou no começo? Na mesa Agora vai direto lá no full direita lá? Full direita e embaixo Tá Lá embaixo? Ah tá, não no vosso É Eu já tô marcando no mapa bagaça Sem nem lembrar depois Mas não é aqui Tá Tem um monte de lixo aqui De lixo muito bem Uma foto acho É bom caçar aqui? Não gostei muito cara, eu testei Opa Tá clicando por tudo em mim Que level deve ser bom caçar aqui? Não sei cara Ligou uma foto? Ligou uma lanterna Ligou uma lanterna Liguei uma lanterna Ligou uma lanterna Liguei uma lanterna Liguei uma lanterna Vamos cruzar na mesa Vou trapar uns bichos pra dentro da sala aqui Aí tá Usei Survei um fantasma Acho que era isso né? É Pegou uma chave Peraí Peraí Tô procurando um bbp Acho que não peguei cara Tenta da ulti agora na mesa Ah tá beleza, é na mesa Peguei É não vai dar pra mim não Porque eu já fui né Conta como se eu já tivesse ido No caso você vai matar com ele? Você vai aproveitar ou vai? Porque eu morri ele, eu tava PK Nossa velho Você morreu ainda? Eu morri, eu voltei no banheiro e o cara acabava Nossa velho, não dá pra ficar ali então Tem que esperar nossa linha antes Puta merda Tem como eles empurrar o slot e puxar? É sim, fica de... É não dá pra ficar ali não mano Já fica de lição pra nós hein É aqui nessa aqui ó Nossa que merda É, não fiquem a ficar nessa porra não Transcrição e Legendas Pedro Negri